Supermercado JV, uma economia para você. Unopar Kixiramobim, rua Doutor Monteiro Filho, número 130, centro. Cariri da Sorte, título de capitalização, adquira o seu. Brisanete, levando o mundo até você. Dona Terezinha, prazer recebê-la aqui no nosso Ponto de Vista. Dona Terezinha, vamos falar de um assunto que semana passada o Elistane já falou aqui por diversas vezes, mas é um assunto que vale a pena a gente destacar, porque eu tomei conhecimento nesses últimos dias de que o dano causado às esculturas do memorial Antônio Conselheiro, já podem me trazer imagens aqui, vocês aí da produção. Minha gente, isso pode gerar uma despesa considerável, e aí eu não vou nem falar o valor, para preservar, mas uma despesa considerável aos cofres do município, o dano causado às esculturas do memorial Antônio Conselheiro, que hoje, elas foram projetadas, ou não, Terezinha, me correu se eu estiver errado, para estarem naquele jardim do memorial. Mas hoje elas foram posicionadas, e hoje estão, isso é a imagem de agora pela manhã, elas estão posicionadas aí, nesse pátio próximo ao teatro Antônio Conselheiro. A primeira escultura que foi danificada, do próprio Antônio Conselheiro, destruíram parte da cabeça da escultura. Você vê que está praticamente rachada, do início até o fim. E essas são as outras esculturas, que são os peregrinos, não é, Ana Terezinha? Bom dia. Bom dia, Fabiano. Antes de mais nada, não se preocupe, que você, eu não sei onde o Alistênio criou tanta gaiatice de deixar o trabalho dele para os outros. Amiga, eu sei que você tem direito a férias, viu, Alistênio, é brincadeira. Mas está muito bem entregue, o Fabiano dá conta, porque todo dia eu assisto o programa dele lá, lá em casa, e é um jornalista que eu digo muito, como o Sérgio Machado tem sorte com vocês, que formam a equipe dele, mas vamos para o que interessa. Bom, gente, infelizmente, o equipamento cultural que deveria ser o maior zelo, devia ser destaque, porque a figura do conselheiro é uma figura de destaque, não só no Brasil, ele é tratado dessa forma. é lamentável, e há muitas distorções do projeto original para o que foi feito. Tem algumas coisas não concluídas e outras colocadas de forma errônea. E essas esculturas, elas foram pensadas pelo arquiteto que projetou o memorial, o nosso conterrâneo Fausto Nilo. Olha a situação dessa escultura, dona Terezinha, como é que está? Você que está vendo na Sertão TV. Para falar a verdade, eu acho que não só as duas que foram danificadas, mas eu acho que boa parte delas estão precisando, né? É, essas esculturas, elas são de mais de uns 20 anos em torno, mais ou menos. O memorial Arrampa foi inaugurada em 2007. Olha, a outra escultura, gente, ela foi partida ao meio, essa aí era a próxima escultura, essa daí que foi partida ao meio, a segunda. Eu não entendo o prazer que uma pessoa tem de destruir dessa forma. Eu não consigo entender como é o espírito, a cabeça de uma pessoa que, sem o menor respeito, vai fazer uma destruição dessa, que tem o valor monetário envolvido e tem um valor muito maior, que é o valor histórico, é o valor artístico, é o simbolismo dessas esculturas. E, dona Terezinha, é verdade que não é qualquer pessoa que pode restaurar essas obras? Você se procede? Procede porque a pessoa precisa deixar na mesma qualidade e no mesmo estilo que o mestre deixou. O mestre Graziano, ele se tornou, ele é um escultor que começou como artesão, hoje ele já tem um grau de artista, porque o artesão já é uma categoria que há mais coletividade no seu trabalho. Quando ele tem um traço muito marcante, que diferencia dos outros, ele ganha o grau de mestre e, no caso do Graziano, ele já está a nível de um artista plástico. E ele é muito velhinho e a marca que ele deixou, você não transfere. É como o dote que a pessoa tem, é a voz. Terezinha, a senhora recebeu essas imagens de onde, que estão na tela aí? Recebi lá do Cariri, da Galeria Mestre Nossa. A sua filha esteve lá, foi? A minha filha esteve lá. Como é o nome dela, não, Terezinha? Maíra. Maíra. Minha filha esteve lá e todos nós, lá em casa, nós somos apaixonados por artesanato. E ela sabe o quanto eu admiro. E a Galeria Mestre Nossa é um espaço que, inclusive, era cuidado pela esposa do Abraão Batista, que fez a xilogravura que tem na parede do memorial. Então, toda a parte de artesanato e artístico que nós temos aí no memorial foram de artista do Cariri. Então, essa Galeria Mestre Nossa, que foi implantada pela Dona Luz Batista, e eu não sei, faz muito tempo que eu não vou a Juazeiro, minha filha esteve lá. Lá você encontra toda a peça de arte e artesanato da região do Cariri. E que são, todo mundo sabe, que ali é o centro de criação... Olha aí a quantidade, não, Terezinha. Centro de criação do melhor do artesanato. Não é possível a gente dizer o que é e o que não é dele, do mestre, mas... É, mas tem alguns traços. Muito possivelmente, alguma obra dele tenha. Eu acho que aquele jaraguai, o Matheus, tem muito traço parecido com ele. E ali no memorial, voltando para o começo, quando foi inaugurada a rampa, que eu acho que foi em 1997, foi no centenário da destruição de Canudo. Depois, aquilo ficou sem continuar o projeto. Mas o Fausto tinha projetado para as esculturas ficarem nos canteiros. Se você andar ali, entre o teatro e o anfiteatro, que todo mundo chama de quadra, mas é um anfiteatro, ali nós temos uns três círculos onde deveriam ter plantas, inclusive plantas nativas, e colocar algumas das esculturas ali. Lá no centro, bem em frente à porta do memorial, tem outro grande círculo com árvore, onde deveriam estar algumas outras esculturas. Elas não eram para estar agrupadas naquela procissão que fizeram. O projeto do Fausto... Pode continuar. O projeto do Fausto prevê a distribuição deles, inclusive no jardim, que nunca foi feito. Aquele terreno entre o teatro e a sila, aquele terreno faz parte do memorial, deveria ser um jardim, e o Fausto deixou indicado, inclusive, as espécies nativas da nossa flora, que deveriam estar, arueiras, todas as nossas plantas nativas, que deveriam ter uma espécie de cada uma para simbolizar a resistência aqui do sertão, através dessas plantas. E essas esculturas distribuídas nesse sombreamento de árvores, que nunca foi feito. Terezinha, o fato dessas esculturas serem de madeira, isso também não contribui para uma certa deterioração delas ao longo do tempo? Ao longo do tempo, sim. Inclusive, quando em 2007, antes da apresentação daquele espetáculo, Os Sertões, a Secretaria de Cultura do Estado nos deu muito apoio, e nós trouxemos o filho do mestre e um outro ajudante para fazer o restauro. Duas delas já estavam muito danificadas, danificadas, ele conseguiu fazer alguns restauros, e ele alertou que realmente... E aquela madeira, ela é lá da região do Cariri, nós não temos aqui com facilidade de reposição. E a outra questão, que foi o início da sua pergunta, é quem pode restaurar? Quer dizer, precisa ter a mesma marca. Você, quando começa a fazer uma escultura, você tem os traços de acordo com o seu trabalho, como você já... Tem a sua assinatura enquanto artista. Tem a sua assinatura artística, né? É fácil de identificar. E nem todo mundo faz igual. Por isso, no caso, veio o filho dele, mais um ajudante que trabalhava com ele, porque eles vinham mais preparados. A senhora não lembra quanto isso custou ao Estado, né? Na época? Não foi pago pela Prefeitura e não passou por mim. Depois eu soube que houve outro restauro, até feito por um nosso artista, que também deve ter... Eu acho que ele fez bem, muito bem, porque eu não notei diferença, que foi o Irã. Talvez o Irã possa dar uma avaliação melhor. Agora, pessoal, me permitam dizer, tudo isso acontece, porque ninguém aqui se preocupa de mostrar qual é o verdadeiro valor de Antônio Conselheiro. E tudo que se resume e que se fala sobre Antônio Conselheiro é tratado assim. As pessoas não respeitam... Eu duvido que em Juazeiro, alguém destrua uma estátua do Padre Cícero. Alguém lá em Juazeiro destrua um trabalho de um artesão de lá. Duvido. Por quê? Porque aquilo está impregnado nas pessoas. Passam a acreditar e a defender. Porque cultura é isso. Cultura não é o saber o dito de... Quando eu era criança, ouvia algumas pessoas dizer que fulano é culto. Culto porque sabia muita coisa, todos os capitais do mundo. Não, cultura não é isso, não. Cultura é você se reconhecer naquele lugar conhecer a história daquele lugar e valorizar o que você tem ali. Não só de história, mas de manifestações populares. Olha, nós estamos em dezembro. Que dê pastoriz? Que dê boi de reisado? Tudo bem, nós estamos numa pandemia. Ano passado, eu ainda consegui fazer com alguns amigos um pastorio lá no patamar da igreja. Porque era uma recordação de infância que eu sempre mantive. Eu estou falando isso, não estou fugindo do tema. O tema é valorização do patrimônio cultural. O patrimônio cultural são esculturas, são movimentos, são prédios, são músicas, são todos os movimentos que retratam a história daquele lugar, das pessoas daquele lugar. E não é só a escultura em si, mas isso mostra o grau de comprometimento que a gente tem em valorizar todo o complexo, e não só um ponto específico. E essa escultura tem o seu valor monetário, sim. Mas ela é também o trabalho de um artista que já está bem velhinho, que já está muito próximo de nos deixar. E o que os artistas deixam para nós, seja qualquer tipo, os artistas plásticos, são seus trabalhos. Então, o Mestre Graziano já deixou em muitos cantos o seu trabalho. e, infelizmente, que Xeramu Bem talvez seja a única cidade onde o trabalho dele tem sido destruído. Dona Terezinha, na prática, agora o que a gente tem que fazer daqui para frente? Uma pergunta que fica. Quem destrói patrimônio público, quem destrói um bem público, está sujeito a ser penalizado em que na lei? Ela pode alcançar a pessoa até que nível? Prisão? Multa? Trabalho comunitário? Eu estou na ponta da linha com a advogada doutora Liliane Siqueira, ela participa conosco. Eu queria, Liliane, que você esclarecesse essa dúvida. Que penalização a lei determina a quem danifica um bem público? Bom dia, Liliane. Oi, Fabiano. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem? Fabiano, em relação ao crime contra o patrimônio público, e mais especificamente, a gente está falando da situação local, do patrimônio do Memorial Antônio Conselheiro, uma coisa que chocou muita gente ao tomar conhecimento, porque é um símbolo de que Xeramobim é um patrimônio da coletividade, é uma coisa que Antônio Conselheiro é um dos grandes ícones da nossa história, então isso, de certa forma, chamou muito mais a atenção. A gente tem na legislação penal, no artigo 163, o crime de dano. E o dano qualificado, que esse dano qualificado, quando ele é um dano cometido contra o patrimônio público, seja da União, seja do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, ou ainda de autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, ou mesmo aquelas empresas concessionárias de serviços públicos, é um tipo de crime cuja pena é maior. O legislador buscou, impor uma sanção mais grave contra as pessoas que cometeram esse tipo de ilícito. Então, enquanto no crime comum, a pena de detenção de um a seis meses apenas, ou multa, no crime de dano qualificado, aquele cometido contra o patrimônio desses entes, ou da administração indireta, esse crime, ele tem uma pena bem maior, que é a pena de detenção, que vai de seis meses até três anos, e a multa, com o lado é com a multa, além da pena, tem a multa. Claro que é um crime, que a gente considera um crime de menor potencial ofensivo, mas que repercute nos antecedentes, na questão da primariedade do agente que o praticou, e ainda tem a questão da multa. Então, em caso de não haver flagrante, não há de, a priori, prisão em flagrante, mas que pode a pessoa ser processada, no caso de não se saber a autoria de imediato, pode-se procurar a autoridade policial para que se instaure um inquérito, que se possa fazer averiguação das circunstâncias em que aconteceu esse crime, quem são as pessoas ou quem é a pessoa responsável por esse dano. A partir do momento que é instaurado esse inquérito, que se chega a autoria e tudo mais, se possa apurar tudo isso corretamente, é feita a denúncia, e essa pessoa vai responder criminalmente, essa pessoa ou pessoas, responderão criminalmente pelo ilícito praticado. Ok? Um abraço para vocês todos, um Feliz Natal para todo mundo do Sistema Maior de Comunicação, para os ouvintes, sempre um prazer estar com vocês. Um abraço. Obrigado, Liliane, pela participação, pelo esclarecimento. Dona Terezinha, a partir de agora, na prática, o que é que a gente tem que tomar de iniciativa, nós que me refiro para o setor público, diante desse episódio? O que é que a senhora pelo menos espera enquanto cidadã? Eu espero que, primeiro, que tentem concluir o memorial, pelo menos em relação à jardinagem, porque se aquele terreno tivesse já feito, sido feito jardim, parte dessas esculturas deveriam estar, e também, principalmente, colocar segurança. Eu imagino que deveria ter vigia, ninguém sabe a hora que aconteceu, mas todo prédio público é preciso ter vigia. Vigilância, né? Tem vigilância, acredito que tenha sido contratado vigilância suficiente. Bom, e que valorizem ali o memorial, aquele espaço, porque se o poder público não trabalhar esse sentido da valorização, as escolas, principalmente, têm ajudado muito, você vê que o conselheiro vivo já ganhou mais dimensão, mas é preciso introjectar mais ainda nas pessoas essa valorização da figura de Antônio Conselheiro. Vocês precisam saber também, quem só pensa em dinheiro, que o conselheiro pode atrair muito turismo para a nossa cidade, que deixa receita nos hotéis, nos restaurantes, nos postos de combustível. Eu estou usando o lado matemático, Vamos tirar, por exemplo, Canindé, né? É. Canindé e Juazeiro também, né? Então, é preciso ver que se nós daqui da cidade não valorizarmos, não somos de fora que vão valorizar e eles não vão vir aqui, porque eu chego aqui, como eu recebi muitos professores universitários no tempo que eu estava na secretaria, eu ia abrir a casa do conselheiro lá, eu mantinha uma pequena exposição de fotos e outros artigos, mas o memorial não tinha nada. A rampa, o material que foi usado com a biografia do conselheiro naquele corredor da rampa, ele se estragou, ele não era resistente a sol e chuva, é outro espaço que precisa ser cuidado. Agora, a rampa que a senhora se refere, não, é um espaço que poucos turamilenses conhecem porque praticamente nunca está aberto ao público. Não, nunca está e não tem mais as informações. Você entra, gente, numa parte do memorial que tem ali, naquele paredão com as tilogravuras, você vai subindo e você vai acompanhando a história de Antônio, era para acompanhar, pelo menos, e no final tem aquela pedra lá, né? Com a frase que o conselheiro usava, né? Só Deus é grande, que Deus seja louvado, e o Fausto colocou aquela pedra, idealizou aquela pedra ali exatamente para ser uma memória marcante da religiosidade do conselheiro. Quando o Fausto pediu para ficar aquele pontilhão, já foi no sentido também de memória, porque a memória do trem, se você prestar atenção, quando sai ali do memorial para a ponte, você tem os lados, o chão, tem a marcação como se fosse o trilho, porque na ideia do Fausto, os trilhos não deveriam ter sido retirados para poder ficar a memória do ponto muito importante na história da nossa cidade, que foi a chegada da ferrovia. Quem deu dinamismo à economia do gado e à economia algodoeira nesse sertão foi o trem. O trem mudou a paisagem, então, tudo isso é memória, é memória do Antônio Conselheiro, e o memorial deveria ser a grande memória, aguardar a grande memória de Antônio Conselheiro. E, como eu falo, recuperar, se possível, alguma das esculturas, porque, como o rapaz disse para mim, que essa madeira é difícil de conseguir ser trabalhada. E uma segurança. Olha, Salvador, eu vou dar o exemplo de Salvador, que foi a única cidade histórica que eu encontrei em uma guarda municipal excelente. A guarda, ela sabia a história da cidade, de cada pedaço, onde nós chegávamos, eles faziam a guarda do patrimônio e eles falavam do lado histórico daquele patrimônio. Então, é uma cidade totalmente preparada para o turismo, porque lá a própria população valoriza o que eles têm. É uma cidade única para mim. Ganha de Rio de Janeiro de todos, porque ali todo chão de Salvador tem um pouco da história, das figuras, as pessoas andam na rua com aquelas vestimentas dos seus grupos folclóricos, dos seus manifestações, enquanto aqui está se acabando. Infelizmente. Infelizmente. Aí, desculpa, eu hoje estava um pouquinho de baixa astral, mas é porque... Mas é porque deixa a gente desse jeito mesmo. Mas é porque a gente... Eu era funcionária do governo do Estado, fazia parte da equipe do projeto Pro Ares, que foi o projeto que trouxe o recurso para concluir o memorial. Que havia... É parte do seu trabalho, Ana Terezinha? Foi parte do meu trabalho, não foi depois que eu voltei para ser secretária que isso entrou na minha vida, não. Ele entrou desde lá. Gente, vamos dar mais valor que nós somos? Nós somos conterrâneo de Antônio Vicente Mendes Maciel, conselheiro. Obrigado.